E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a gente vai trazer mais uma vez trechos de grandes investidores e o investidor escolhido é o preferido de todos vocês. Luiz Alves, pais de barros. O assunto desse vídeo é muito sério. O assunto é a Bolsa Americana, o S&P 500 e outros demais índices. Muitas pessoas ao longo desses últimos anos estão ganhando muito dinheiro investindo no exterior. Por mais que os preços das ações americanas sempre estejam caras e fiquem cada vez mais caras, a gente percebe que as pessoas que, mesmo não conhecendo tanto de valuation, aquelas que investiram no exterior estão tendo ganhos expressivos. Principalmente quem investiu em ações da NVIDIA, por exemplo, e outras ações como o Facebook que caiu bastante e se recuperou, a Amazon, enfim, diversas ações que despencaram em 2021, 2022, se recuperaram. Só que será que isso vai se manter sustentável nos próximos anos? Aí que entra o nosso investidor Luiz Alves, pais de barros. Em 2020, ele alegou que a Bolsa de Valores norte-americana não era uma opção de investimento e as pessoas que investissem nela possivelmente teriam grandes prejuízos, já que as ações estavam caríssimas. E não é só ele como grande investidor que falou isso, como outros diversos grandes investidores, todos espalhados pelo mundo. Parece unanimidade quando se trata de grandes investidores terem receio com o mercado norte-americano. Até os grandes investidores norte-americanos, muitos apostaram contra o S&P 500 e outras ações americanas. Grandes investidores. Até o investidor que acertou a crise de 2008, que previu a crise, também apostou contra ações de grandes big techs. Só que não obteve retornos, ao contrário, teve prejuízos. Porque desde 2020, que Luiz Alves falou isso, depois em outra entrevista em 2021 ele falou o mesmo, em 2022 também falou o mesmo. Ele reforça essa mesma opinião, que o mercado norte-americano não é uma opção de investimento e quem investir vai perder muito dinheiro. mesmo com os anos passando e essas ações subindo e a tese dele ficando para trás, a gente percebe que ele ainda se mantém firme, a sua estratégia, mesmo com os anos passando. Então não significa que aquilo que ele falou, o que ele acha que vai acontecer, ele mudou de ideia. Ele está com a mesma ideia firme até hoje. Tanto que suas posições acionárias estão apenas no mercado brasileiro. Se a gente ver em entrevistas com o Luiz Bárcio, ele também fala que só investe no mercado brasileiro e outros grandes investidores se mantêm afastados devido ao valuation excessivo das empresas norte-americanas. Geralmente quem é adepto ao velho investing tende a buscar ações em empresas mais baratas que trazem retornos. E se a gente perceber, as grandes empresas norte-americanas estão com o valuation extremamente esticado. Várias vezes lucro. Alguns analistas estão dizendo que desde a crise de 29, antes da crise de 29 no caso, as ações nunca chegaram num preço tão caro e tão alto como agora. Muitos estão alarmando já faz muito tempo, mas nada acontece. Até a inflação nos Estados Unidos não está conseguindo ser controlada com esse juro que eles aumentaram lá. A situação está bem difícil e boa parte do motivo do juro brasileiro não cair, não despencar, é por causa da dependência do Brasil com relação aos movimentos dos Estados Unidos. Então a gente já está esperando faz muito tempo notícias favoráveis quanto à queda de juros nos Estados Unidos, só que infelizmente a inflação lá não está cedendo. Se você for ver, os ativos estão cada vez mais subindo de preço. Tudo só sobe, sobe, sobe. Até pesquisas indicam que mais de 50% da população norte-americana não tem nem sequer condições de pagar os seus imóveis. Portanto, o cenário é muito preocupante. Só que mesmo a gente discutindo tudo isso e mesmo já há muitos anos a gente discutindo tudo isso, a gente percebe que nada acontece. A bolsa americana segue subindo. Ela não cai nunca, parece que ela não tem chão. As ações só sobem, sobem e sobem. Estão cada vez mais subindo, enquanto o mercado brasileiro e alguns mercados emergentes permanecem com valuations extremamente descontados. É muito difícil a gente ver situações como essa, onde um país está muito caro e os outros países estão muito baratos, especialmente o Brasil, que já está há muito tempo com ações subvalorizadas, com um dividend yield altíssimo, o que significa que a empresa está dando lucro, pagando dividendos, e mesmo assim com valuation lá embaixo. Então, a gente não sabe quanto tempo esse cenário vai ficar tão negativo para o Brasil e tão positivo para os Estados Unidos. Mas já faz muito tempo que a gente espera uma correção quanto a isso. E vocês? Vocês acham que Luiz Alves está certo? Será que vale a pena continuar investindo no exterior? Deixem nos comentários o que vocês pensam a respeito de tudo isso. E se vocês já ganharam com ações norte-americanas. Enfim, pessoal, fiquem com o corte e vamos para o trecho, onde Luiz Alves fala sobre o mercado norte-americano. Aqui dentro do Brasil tem produto que você consegue acessar o mercado lá fora e tudo mais. Eu já entendi que a visão sua da Bolsa Brasileira é construtiva, mas você tem sempre o custo de oportunidade no risco também, de às vezes estar comprando uma economia mais punjante que a nossa, que provavelmente tem menos, um pouquinho mais de facilidade para sair desse mercado. Muito bom. Se você comprar a Bolsa Americana, é o passaporte para perda total. Se você quer perder dinheiro na certa, compra Estados Unidos na Bolsa. Eu não quero ser nenhum guru, mas a Bolsa aqui está lá, 3 mil pontos. Daqui a quatro, cinco anos, vai estar abaixo de 1.500 pontos. E a Bolsa Brasileira, que está hoje 15 mil pontos em dólar, daqui a quatro anos vai estar acima de 50 mil pontos em dólar. Então, se você quiser perder dinheiro, ponha algum centavo na Bolsa de Nova Ordem. É a coisa mais cara do mundo. Está caríssima a Bolsa, as ações 100 vezes o lucro, 80 vezes o lucro, lucro que não sabe o que é, que é tudo lucro. Ela vive de recompra por causa de dinheiro barato, as empresas estão pegando dinheiro no banco e puxando suas ações, não sabe para quê. Porque lá não existe, não tem fundamento técnico nenhum. Aqui você tem empresas por 5% ou 10% do preço de montá-las. Então, essas oportunidades. Você falou localiza, está aí. Localiza já mostrou a que veio. É um show estruturado, a loja em todo canto. Venda de automóvel usado espetacular. Está tudo aí, então, é só comprar. Agora, vai procurar Estados Unidos comprar o quê? Firma que você não conhece, não sabe como é. Ah, não, mercado pujante. Mas o mercado pujante está cheio de outras empresas disputando o mercado pujante. Aqui, se você está com todas as firmas líderes, a preço de firma falida. Então, é usar essa oportunidade e comprar as líderes. Não pergunte nada. É Vale, é Petrobras, é Suzano. E são líderes do mundo. Não é líder do Brasil. Clabin. O que for. Posso... Quem comprar localiza, nem se diga. Outra aqui, despencou. Luiz, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, porque você está empolgado. Porque... Vai só assim... O que a gente enxerga lá fora, como você bem disse, no final, a gente tem que procurar o lucro. Parece que tem uma exaustão de lucratividade das companhias lá. Quando a gente olha o S&P 500, que são 500 companhias, e você também mencionou isso, são poucas companhias lá que você... Que movem esse índice. E ele, apesar de ter 500 companhias, ele tem uma grande concentração. Principalmente nesse lado de tecnologia. Então, nesse ponto, né, só menos empolgado, eu concordo. Se eu discordasse do Luiz, eu não trabalhava com ele há 10 anos. Mas eu só queria falar uma outra coisa. Que, assim como o Luiz disse, a gente comete erro. E a gente erra bastante também. Então, que as pessoas saibam que tudo que a gente fala são nossas opiniões pessoais aqui. Sobre comprar ou vender companhia, é uma decisão pessoal de cada um. A gente está dizendo o que a gente acha bom e o que a gente acha ruim. Mas longe de ser uma recomendação de compra e venda. E a outra coisa, realmente, termar ficou barato no Brasil. Mas a gente não terma, a gente não alavanca em ações dos fundos da Alaska. Os fundos abertos. Só deixar isso bem claro. Desculpa, Luiz. Oi, gente. Muito obrigado. Acho que o papo foi... A gente até avançou aí do horário. Me desculpem, viu?